Olá, senhores, e dentro da patrulha que se destacou, nós tivemos aí um destaque geral, né? Então, o nosso destaque geral, aluno Camilo. Excelente, uma salva de palmas aí para o nosso aluno Camilo. E aí, Camilo, como é que foi? Foi gratificante isso, a patrulha foi muito bem aí, o destaque, mas fomos todos muito bens aí, todo mundo um asgando, o outro sempre vindo, o seu filho. O que foi mais difícil? A marcha da orientação. E o comandante? Não, tudo bem. Como é que foi aí? Está satisfeito? Sim, senhor, eu gostaria de dar parabéns a cada integrante da patrulha. Cada um conseguiu executar muito bem a galera que tinha mais finalidade. A gente conseguiu colocar cada um, que tinha uma habilidade específica, em especial, a gente conseguiu colocar cada um na área que se sentia mais confortável, e eu acho que foi por isso que a gente conseguiu ganhar a patrulha EPSON. A patrulha EPSON. Excelente. Espera aí, deixa eu passar aqui a palma lá. Foi uma merda, acertou essa boca aí. EPSON. Obrigado.